Mas o que o meu pai vai achar disso? Os nossos pais estão separados. Você ainda não entendeu isso, Fábio? Separados! E o meu pai não vai achar nada. Você acha que ele tem um telescópio lá na Espanha que dá pra enxergar tudo que tá passando aqui? Te quiero, te quiero lo mismo E aunque todo me niegue o derecho Aí, pessoal, pessoal, chegou o momento que todo mundo tava esperando. Isabela Bittencourt e seu sax. Agora é seu. A CIDADE NO BRASIL O seu telefone nem sabe nem ligar o alarme. A Bcheira Mogu. O meu pai não conseguiu nem ligar o alarme. Eu não sei se o ônibus não conseguiu nem ligar o alarme. Desculpe, nossa. Você o telefone não sabe nem ligar o alarme? Você vai me avisar que esse teu carro tem alarme? Mas não é meu, né? 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 Não é meu, né?